Então é Natal E o que você fez? Eu nunca aprendi a cantar essa música O ano termina E começa outra vez E nasce outra vez, Léo! E aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos A mais uma Sala 1604 O nosso podcast aqui da Escola Revolution Provavelmente o último podcast do ano Tem mais algum dia dessa semana antes do final do ano? Antes do final do ano? Acho que não, né? Não sei Não sei, mas deve ser Não, só ano que vem A gente se vê ano que vem, tchau! É só isso Um bom ano pra vocês aí Natal e tal O que eu mais gosto do ano novo É ficar 100% do tempo da festa Falando assim Ah, só vou comer ano que vem Só vou fazer tal coisa ano que vem Murilo, eu nunca vou te chamar pra passar um Natal comigo Não tomo banho desde o ano passado Eu adoro isso, é muito bom Nossa, eu gosto Então estamos aí com o último episódio do ano Eu sou o Murilo e eu tô aqui hoje com a Vitória Botaro Olá! E com o Léo Borchett E aí, galera? Então hoje a gente vai bater um papo de boa, um papo suave sobre Então é Natal e o que você fez? Pode parecer só a música da Simone, mas na verdade ele diz muito sobre quem nós somos, nós artistas Porque é só no final do ano que a gente começa a refletir sobre o que a gente fez e o que a gente não fez É a cobrança final, né? É o deadline Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os nossos objetivos de 2018 O que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu Ah, é isso que a gente vai falar? Deixa eu ir embora aqui rapidinho E sobre como lidar com as frustrações de não ter conseguido fazer alguma coisa Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui alcançou tudo Mais ou menos Então tá, a gente resolveu gravar esse episódio aqui pensando naquelas clássicas resoluções objetivas de começo de ano, né? A gente até gravou um podcast no começo do ano falando justamente sobre essas promessas de início de ano Acho que eu vou ter que ouvir esse episódio pra saber se o que eu falei lá eu fiz durante o ano ou não Porque eu não lembro o que eu falei Eu participei desse? Cara, acho que não Ah, que bom Mas então eu pergunto pra vocês quais eram os objetivos de vocês no começo do ano? Bom, eu fiz uma lista início do ano Eventualmente eu acho que eu apaguei essa lista Porque eu percebi que por mais que eu tivesse pensado em fazer uma lista que eu ia dar conta de fazer Os meus objetivos ao longo do ano mudaram E eu acho que tipo, por mais que eu não tenha cumprido todas as minhas metas do ano As minhas promessas É saudável você perceber na metade do caminho que não era bem aquilo, sabe? Porque às vezes a gente entra no clima de fim de ano Começa a fazer mil promessas, depois que passou toda essa depressão, assim De fim de ano, das coisas que você não conseguiu fazer E aí você começa a prometer coisas além do que você conseguiria cumprir dentro do seu tempo hábil, né? Isso estou falando do meu ponto de vista Se você é uma pessoa que tem todo o tempo do mundo, né? Faça muitas promessas, sim E aconteceu que muitas coisas ocuparam mais tempo da minha vida do que eu tinha planejado, né? A gente teve a organização de um evento de arte gigante que foi Utopia Depois a gente emendou o lançamento do nosso IAD, da Revolution Fora que depois ainda teve o Revonal Conference E eu estava nesses três projetos coordenando Então muitas das coisas que eu gostaria de ter feito Tanto coisas pessoais quanto coisas do trabalho Acabou que não deu tanto tempo Esse ano pra mim correu muito rápido E então das coisas que eu gostaria de ter feito esse ano e que não deu muito Eu gostaria de ter escrito um projeto de um jogo até o final desse ano Não consegui tocar nem nos projetos que estavam andando esse ano Eu gostaria de ter iniciado a academia esse ano Porque ano passado eu tentei e não deu também Esse ano foi bem corrido Fazer academia? É De exercício Isso, exercício físico, né? Porque eu estou com quase 30 anos e eu não quero ser um 50ão cheio de problemas E isso é uma coisa que pesa bastante, né? Então é a época da vida em que você começa a pensar em fazer uma atividade física E deixando claro também que pra gente que é artista Ter uma atividade desse tipo é muito importante Não só pro corpo, mas pra cabeça também Sim, a quantidade de artistas com tendinite, gente É um absurdo a quantidade de artistas que param de trabalhar por causa de tendinite Então façam seus alongamentos e seus exercícios, por favor Obrigado, Vitória Por nada, aqui é informação também E eu não vou lembrar as outras coisas que eu tinha prometido fazer pra esse ano Eu acho que das coisas que eu não cumpri, né? Porque algumas eu cumpri, eu acho, assim Depois que eu refiz a minha lista, eu acho que ela ficou mais sólida Eu consegui centrar mais foco Você refez a sua lista, tipo, no meio do ano, assim É Ah, isso é bom, isso é, tipo, perspectivas realistas do Mas você não diz que perdeu essa lista? Não, eu botei fora a primeira Ah, tá Que eu, tipo, poderia pegar os tópicos, ler e saber tudo que eu fiz e não fiz, entende? Mas eu fui espertinho Eu imaginei que a gente ia gravar esse podcast e botei ela fora Olha, no começo desse ano eu tinha uma mentalidade completamente diferente De que pra que era que eu ia me profissionalizar, assim, né? E eu tinha muita noção ainda de que eu tinha vontade de trabalhar no 2D Porque eu sempre gostei muito de desenho e de pintura Então, no começo do ano, a ideia é que eu ia estar no final do ano Um bicho da pintura inacreditável, assim Que eu ia ficar, nossa, isso dá demais pintura E só que aconteceu a mesma coisa com o Leo Quando chegou no meio do ano Não foi nem no meio do ano, foi até antes Eu comecei a estudar 3D E eu me apaixonei muito pelo Maia Então a minha vontade mudou completamente, assim De me especializar agora A minha vontade de me especializar em outra coisa Então, infelizmente, não deu pra virar um monstro da pintura ainda, né? Mas nada impede que eu siga estudando, eu acho Eu tenho um projeto de vida um pouco dramático Que é virar poliglota Mas é muito difícil, gente Não existe tempo E daí, esse ano também Poxa vida, era pra eu ter continuado estudando idiomas Não rolou Tô estagnadíssima no que eu sei E é isso E você, Murilo? É, é muito semelhante a vocês, assim Acho que temos um padrão de não cumprir objetivos parecidos Eu acho que eu estudei, sei lá Um quarto do que eu gostaria de ter estudado Daí eu também queria fazer muito exercício Estudar idiomas Acho que o idioma foi a pior coisa Que eu não consegui fazer quase nada, assim Mas, o que eu posso dizer É que muita coisa eu consegui E eu gosto muito de olhar mais por esse lado Porque a gente acaba ficando mais triste Pensando nas coisas que a gente não fez Do que dar valor pras coisas que a gente conseguiu fazer, né? Uhum, com certeza Então, assim Eu consegui fazer bastante exercício Muito mais do que eu fiz em 2017 Exercícios físicos Sim Acho que isso foi uma coisa que eu comentei No episódio do começo do ano lá Que, então assim Eu fiz bastante boxe Eu fiz academia Então, quanto aí Não fiz tanto quanto eu gostaria, né? Mas eu fiz, então Eu tenho que sentir um pouco de orgulho Presta atenção Estudou 3D Olha o padrão Presta atenção no padrão E esse ano eu comecei a estudar 3D também É, eu comecei no finalzinho do ano passado Mas foi esse ano que eu fiz um Acho que, olha Nós três fizemos o curso da Elo aqui Sim Sim A gente fez o curso de ZBrush Da Eloísa Duda E eu fiz modelagem 3D no Maya Quanto a Space E foi muito bom Aprendi muito Os dois cursos Esse curso é sensacional Os dois E é isso Eu fico feliz por ter aprendido bastante coisa Daí eu entro na parte que Eu não estudei tanto quanto eu gostaria Eu poderia estar muito melhor hoje Mas não deu Agora tá acabando o ano A única coisa que dá pra fazer é Ir lá ouvir a... Comer uva passa e... Não Não ouvi o parente enchendo o saco lá não Não, para No Natal Ó, uma coisa que dá pra falar Que eu consegui fazer Foi que eu consegui me formar na faculdade Eu acho Isso é um... Esse era um objetivo É algo importante Esse era um objetivo aí Que eu consegui alcançar ele E meu TCC ficou muito legal E eu não tinha nenhuma expectativa Do meu TCC ficar bom assim Eu já comecei o ano falando Cara, eu só quero passar Eu não quero fazer um trabalho magnífico E na verdade eu gostei muito do resultado Então, poxa Eu vou me dar esse mérito Na verdade Porque eu me formei Parabéns Chama pra festa Estão convidados A gente ou todo mundo que tá ouvindo? Olha É... Na verdade eu já tive essa conversa Com a minha psicóloga, né? Que é a última sessão do ano Que já foi É justamente sobre... Me conte mais sobre isso Justamente sobre esse balanço de ano Do que foi o meu ano e tal E a conclusão que eu chego Fazendo um balanço do meu ano Embora a minha lista tenha mudado Ela é positiva Porque esse ano Eu tive a oportunidade De vencer várias barreiras minhas De timidez Eu tive que coordenar a mesa lá na Utopia E falar em público Um microfone Pra 260 pessoas me ouvindo A parte do Revo Now Conference Também exigiu bastante de mim Que eu tive que mandar e-mails Tive que interagir com a galera Tive que estar atento A postar os vídeos A gravar os vídeos A estar tudo certinho Entrar em contato com os artistas Isso exigiu bastante de mim Fora todas as demandas que a gente já tem aqui Que são fixas na Revo Do ponto de vista profissional Eu acho que tive grandes avanços De eu conseguir coordenar uma equipe Talvez não como eu gostaria Mas assim Pra quem não tinha experiência Muita experiência de coordenação Eu acho que foi um trabalho legal Consegui evoluir bastante nisso E foi um ano bom esse ano Foi eu conseguir melhorar o meu sono Que era algo que eu tinha Tava postergando há muitos anos Eu decidi que eu ia dormir Pelo menos oito horas por dia Porque eu vinha de um histórico De dormir muito tarde Na madrugada Levantar muito tarde E passar o dia inteiro sonolento Tomar muito café E são coisas que eu decidi Que eu não ia mais fazer Que eu não ia mais tomar um monte de café Até porque eu tive um quadro De arritmia cardíaca Já há alguns anos passados Por conta do excesso da cafeína Então é algo que eu consegui fazer Eu melhorei a minha qualidade de vida E eu voltei a consumir coisas Filmes, séries Livros nem tanto quanto eu gostaria Mas a gente acaba lendo bastante Mas não tantos livros A gente lê muita Muita crítica na internet Lê muito artigo Mas livros em si A gente acaba Como é algo que demanda Um pouco mais de tempo E é algo físico Não tá no computador Ou não tá no celular Demanda que você Esteja com ele o tempo inteiro Acaba Você acaba não tendo Toda aquela dedicação Que é algo que talvez Eu botaria na minha lista No ano que vem Ler mais livros Porque comprar Eu sigo comprando Mas hoje não É a mesma coisa Com os jogos da Steam Você vai comprando Comprando jogos E não consegue Tempo pra jogar Porque eu precisava De referências Eu passei Esses últimos anos Tem sido muito corrido Pra mim Eu saí de um emprego Entrei na Revolution Faz dois anos Que eu tô aqui Muita coisa pra aprender Muita coisa pra fazer Pra se dedicar E aí acaba Muitas vezes você Nas suas horas de lazer Você Tem que dar atenção Para as pessoas Que você gosta também E aí Às vezes parece estranho Você sentar na frente da TV E assistir um filme Ou outra coisa Mas esse ano Eu assisti alguns filmes legais Vi séries legais E isso Foi importante pra mim Também Priorizar algumas horas De lazer Sim E embora eu não tenha Escrito um projeto De um jogo Que eu queria escrever Eu tive a oportunidade De escrever um projeto De um jogo Esse ano A gente mandou Pra um edital E foi uma prova Bem louca Porque Quando você sonha Com alguma coisa E aí finalmente Você se depara Com ela Dá muito medo Porque você fica Tipo muito ansioso Agora só depende De você Sentar a bunda na cadeira E escrever Esse mordido projeto E mandar E aí você começa A achar Que não era bem Aquilo que você queria Você começa a desconfiar Das suas próprias habilidades Que você sabe Que você tem De sentar E escrever E se dedicar E então Foi uma prova Bem importante Esse ano Que eu tive De ter conseguido escrever E enviar ele Pro edital Claro Eu não fiz sozinho Tive apoio De muita gente Mas é algo Que eu posso dizer Que eu consegui fazer Esse ano Que não estava Na minha lista Inclusive Esse projeto Que apareceu Então é Um ponto bem positivo Acho que Eu tive esse ano De ter conseguido Fazer isso E como que vocês Vem hoje Essa questão Desses objetivos Assim Que a gente Coloca no começo Do ano Com muita Com muito sangue Nos olhos E acaba Não conseguindo Assim Fazer eles Por completo Eu acho importante Você ter objetivos E metas Para atingir Esses objetivos Que você vai Se dedicar Ao longo do ano Para alcançar Só que elas Têm que ser Metas Alcançáveis Certo Você pode Botar como Um objetivo Imigrar Para um país E você pode Se dedicar O ano inteiro Para isso Estudando a língua Desse país A cultura Desse país Providenciando O seu passaporte O visto Tentando levantar A grana Mas pode ser Que as coisas Não aconteçam E Muitas vezes Esse O não acontecer Não depende muito De você Se o cara Que vai te dar O visto Não gostou Da sua cara Ele não vai Te dar o visto E já era E aí resta O que você Tira disso Por isso Que o que eu acho Mais importante É o processo E não O objetivo Final Você põe Embora lá Na sua lista O objetivo Final Você tem que entender Que o processo Ele é tão importante Quanto o objetivo Final Exato Porque se você Não conseguiu Concluir Um dos objetivos Da sua lista Esse ano A sua vida Não acaba Aí Entendeu Tem quantos anos Pela frente Ainda E ano que vem Quem sabe Você consegue Reaver Algum passo Que você Não deu muito Certo Mas o importante É você ver Com otimismo De que aquilo Pode ser concluído E tem tempo Para ser concluído Ainda E o que eu acho Importante De você fazer Uma lista É o que aconteceu Comigo Eu percebi Que algumas coisas Que eu tinha incluído Nessa lista Não faziam mais parte Das coisas Que eu realmente Queria fazer Seja porque Eu virei Uma outra pessoa Ou porque Eu mudei O meu pensamento Sobre aquilo Ou porque Simplesmente Eu percebi Que eu não ia ter Tempo Para fazer Tudo aquilo E aí Para não me frustrar Eu criei Uma outra lista Isso é importante De você perceber Que alguns Dos seus objetivos Eles não são Tão sólidos Assim Você pode se permitir Mudar Exato Porque as coisas Mudam As situações Mudam Às vezes Você mudou De cidade Às vezes Aconteceu Um imprevisto E Para você Não começar A se cobrar Ou se martirizar Por conta disso Reveja os seus objetivos Claro Replaneja a sua vida A partir dali Ou o seu ano Já que a lista é anual Tipo Eu tinha colocado Na minha lista Experimentar o 3D Não que eu ia E você foi muito Mais a fundo Nessa experimentação Não Tipo Eu fiz uma Pequena experiência Aprendendo o ZBrush E eu gostei muito E aí que eu continuei Sabe Mas e se eu tivesse Odiado Sabe Tipo Eu não precisaria Ficar Me martirizando Para o resto Da minha vida Tentando aprender Se eu não gosto Então eu acho Importante isso Você entender Que você pode mudar De ideia E não é porque Muitas vezes Uma coisa que você Queria muito Não deu tempo De fazer Ou alguma coisa Aconteceu Que nossa Se o ano inteiro Não valeu Por causa disso Então Eu acho que Existe uma cobrança Também muito exagerada Com essas realizações Chega o final do ano Porque Que nem o Léo falou Não acabou A vida No final de 2018 E você não precisa Muitas vezes Esperar O ano que vem Para começar de novo Tipo Começa agora Sabe Você não Precisa de um marco Mágico De passagem temporal Para você começar A fazer uma coisa Que você tem vontade Foi bem isso Que eu fiz ano passado Lembra Que Ano que vem Eu vou aprender 3D Aí Eu não lembro Quem me falou Foi alguém aqui da escola Mas falou assim Você precisa esperar Ano que vem Para começar E daí Eu lembro Que eu passei Dezembro Vendo 3D Sozinho Assim Tipo Sem fazer aula E foi bem bacana Porque eu comecei Os cursos de 3D Tipo Sabendo alguma coisa Sabe E eu não precisei Esperar Até o final do ano Eu tive justamente Essa conversa Com um amigo meu Esses dias também Era tipo Ah cara Eu preciso Sei lá Comer melhor Eu estou fazendo Pouco exercício Eu não estou fazendo As coisas que eu preciso fazer Eu preciso que esse ano Acabe logo Para eu me livrar disso E ele falou Por que você precisa Que esse ano acabe Como direito Esse ano Como se acontecesse Algo mágico Assim Eu não sei o que a gente acha Que acontece Na virada do ano Tipo Nada na verdade A gente tem sempre Uma crença De términos De ciclos O fato é que Às vezes Algum sentimento Ruim Por uma questão Hormonal Ele demora Um pouco a passar Ou até Às vezes Sei lá Aconteceu alguma tragédia Na sua família Você não vai ficar bem No dia seguinte Se ficar bem No dia seguinte Que bom Mas não é a regra E a gente tem Essa crença De que Que existe Nesses términos De ciclos Seja na semana A dieta começa Na segunda Ou No semestre Também Depois das férias De junho Tudo vai se resolver Ou Do fim de ano Achando que Abre-se um portal Mágico Que vai solucionar Os seus problemas Quando na verdade É justamente isso Tipo Se você não está Se alimentando bem Ou se você não Começou a estudar Sei lá Perspectiva Ou anatomia Que você Se programou Para estudar E você está Esperando virar o ano Isso é Você está se auto-sabotando Você pode começar agora Não precisa esperar o ano Acabar Eu imaginei Agora eu imaginei Assim Tipo Você quebra a perna Aí você vai esperar O ano que vem Para você Ah vou Voltar Na ação No ano que vem Vou cuidar Da minha perna No ano que vem Não Tipo Você vai fazer aquilo Porque é essencial Sabe E se é uma coisa Que você acha Que é importante Para a sua vida Ou para a sua carreira Você não precisa esperar A virada de um calendário Que foi feito Alguns mil anos atrás E se a gente não tivesse Um calendário Se a vida só fosse indo Assim Você ia esperar o que? Não ia ter o que esperar Chegar né? Não é Só amanhã Só que era o que dava Para esperar chegar O calendário gregoriano Começou quando? O gregoriano É o calendário que a gente usa Então Começa com o nascimento De Jesus Cristo Natal Ano zero Então é Mas enfim né Os chineses comemoram O ano novo Em outra época Cada cultura tem O seu rito de passagem Mas também existe O fato de que Você fazer um ritual De passagem Que o ano novo É um ritual de passagem Também as vezes Ajuda o seu Mindset A entender Que as coisas Vão melhorar Então Seja você Acender um incenso Ou fazer uma meditação Ou comemorar O início de um novo ano Ou fazer votos Sei lá Para um outro ano Ai Léo Ano novo é Rituals e bebê Não tem essa Incenso não Incenso Eu sou muito zenho Um montinho Então as vezes Você permite fazer Tem que se permitir Fazer um ritual Para que você Dê início A alguma coisa E fazer um ritual Pode ser fazer uma lista Você pode fazer a lista hoje Faz a lista agora Agora Enquanto você está ouvindo O que você vai fazer Para o ano que vem Pois é Mas já Se comprometa com essa lista Agora Não espera virar o ano Não espera ter fogo de artifício No céu Para você Ah agora No voando Você pode começar agora E quando virar o ano Você dá tipo um boost Assim Para você ir com tudo Assim lá Porque Acho que é uma frase Do Charles Chaplin Que diz Pera aí Deixa eu procurar ela Inteira Mas A cada segundo É um momento Para mudar tudo Para sempre Como que ele disse Essa frase Se o cinema era mudo Ele falava Teoricamente O Google está dizendo Que foi ele que falou Às vezes Não é Pode ter sido Clarice Lispector Ou Albert Einstein Cada segundo É tempo Para mudar tudo Para sempre Cada segundo Ou seja Você pode decidir agora Mudar a sua vida Para sempre Decidir que eu vou Ser o cara Do Outras D Ou vou estudar Higgin Vou ser o fera Em, sei lá Renderizar luz Na pintura Decide agora E corre atrás Faça um pequeno Planejamento Uma lista Não fique bem louco E corra atrás Mas é importante Lembrar de novo Que se você Decidir mudar o caminho No percurso Tudo bem Desde que você Ande Porque eu acho Que o maior problema São as pessoas Que fizeram listas E não fizeram nada Ao longo do ano Tiveram o tempo Mas não fizeram nada Dependente do problema Que você tem Procure ajuda psicológica Eu sempre brinco Que eu estou nesse podcast Para mandar as pessoas Fazerem terapia Se você Precisa de terapia Vá atrás Dê o braço A torcer Que você precisa Mas se você Não precisa de terapia Mesmo assim Você não fez nada Está na hora De você começar A entender Que essa lista Ela é o seu futuro Certo? É tipo É um planejamento É um presente Que você entrega Para o seu eu do futuro Que é como você Quer que ele seja Exato Então tenta Porque se você fez É porque você quer Que essas coisas aconteçam Você quer que essa coisa aconteça Você faça essa coisa Se eu do futuro Agradecerá Os esforços Que você fez hoje E uma coisa também Sobre desistir No meio do caminho E mudar de ideia Quando você quiser mudar de ideia E você perceber Que não Não está feliz Fazendo isso Reflita Por que Que você quer mudar também Se é só tipo Encontrei uma dificuldade Não quero enfrentar E está saindo fora Ou se é porque Você genuinamente Você não quer mais Fazer aquilo Porque existe uma tendência Eu acho que É uma coisa que eu percebi Em mim muitas vezes Encontra uma dificuldade Sai fora Entendeu Eu não deixei De querer aquilo Eu só Não tive Não peitei A dificuldade E isso faz com que A gente pule muito De projeto em projeto E nunca termine nada Isso é uma armadilha Também eu acho E as vezes Você não quer Aquelas coisas de fato É As vezes você está Na onda de alguém Ou um projeto De um amigo Que você até se empolga Na hora Mas depois você pensa melhor Eu acho que não foi Uma boa ideia Se questionar Sobre as coisas Que você gosta Ou que você quer fazer É bem saudável Com certeza Bem isso que você falou Foi uma coisa Que mudou bastante Para mim Quando a gente gravou Aquele episódio Com o Lucas Parolin E com a doutora Silvana Steff Que foi sobre Tipo competências emocionais Assim E uma coisa que ela falou Foi justamente isso Assim Para você refletir Sobre o que você Está sentindo Assim Ou o que você está pensando E nossa Isso me ajudou Muitas vezes Durante esse ano Porque tipo Sei lá Eu estava estudando E eu estava Não estava indo Estou me sentindo mal Estou me sentindo triste Aí em vez de eu só ir Nessa vibe Eu parei um pouco E fui um pouco racional Parei e pensei O que está me incomodando Aí eu pensava um pouquinho E chegava a uma conclusão Daí eu pensava Eu preciso fazer isso agora Ou sei lá O que eu posso fazer Para ajudar agora E deu Ah sei lá Estou triste por tal motivo Então isso está me atrapalhando A estudar Então eu vou fazer Alguma coisa que me anime Então eu parava de estudar E ia fazer outra coisa E isso ajudava muito Isso foi só um exemplo Porque isso aconteceu Em vários momentos Em vez de você ficar Num limbo de Estou triste Eu não consigo desenhar Estou triste porque Eu não estou conseguindo desenhar Daí eu não consigo desenhar Porque eu estou triste Estou triste Aí pronto Daí você não fez nada E só se sente pior Sim Parar para entender O que está acontecendo É tão importante Quanto fazer as coisas E digo mais Só para completar Eu não fiz isso Só com coisas ruins Eu fiz isso em bons momentos também Tipo Eu estava fazendo É até uma coisa Que não era relacionada A arte Foi quando Eu comecei a fazer Academia Que era uma coisa Que eu odiava E eu estava me sentindo Muito bem E eu falei Nossa, por que Eu estou gostando disso E daí eu fui refletindo Acabei captando Os pontos que eu gosto E até hoje Eu estou fazendo E não me desanimei Porque eu estou focando Nesses pontos que eu gosto Então é bom Refletir bastante Sobre essas coisas Bom, então Para a gente ir encerrando O que será Que a gente pode Dizer Para ajudar Os nossos queridos Ouvintes Que não conseguem Realizar Numa lista Ajudar Nós mesmos Isso inclui a gente Ah, sobre esses objetivos E tal Eu acho assim Que primeiro Antes de você montar A sua lista Você tem que pensar Que você Vai botar nessa lista Não só coisas Que você Quer fazer Práticas Em prol da sua Carreira Ou de domínio técnico Acho que Acho que Acho que Esse é um maior Erro de você Achar que você Como artista É só o seu domínio técnico Sobre alguma coisa Certo? O que eu sugeriria Para as pessoas Botarem também São coisas Que fariam elas Evoluírem como seres humanos Ou como pessoas Ou como melhores Como serem melhores amigos Ou como serem melhores Namorados ou namoradas Melhores filhos Não sei Porque isso também faz parte Do teu progresso No ano E também exige esforço Se a gente achar que não A gente está muito errado A gente achar que Só o estudo De uma técnica Exige esforço A gente Se a gente procurasse Esforçar mais também No nosso âmbito pessoal Da mesma forma Como no âmbito profissional A gente também evolui E muito Porque você termina o ano Sendo uma outra pessoa Uma pessoa Talvez mais Ciente Das coisas Que você gosta Das pessoas Que te fazem bem Mais madura E sem aquela parada De que eu nasci assim Eu cresci assim Eu vou morrer assim Que não é assim Gente As pessoas evoluem Se você nasceu assim Crescer assim Vai morrer assim Então você já empacou A sua vida inteira Não precisa estudar mais nada Não precisa se esforçar Para mais nada Você vai ser assim Ponto Então não reclama Das coisas que você não fez Se você é Como é que Aquela música do El Tchan Falou que nasce torto E nunca se endireita Se você já nasceu torto E não quer se endireitar Então paciência Lide com isso Então entenda que você Não é só o seu domínio técnico Sobre as coisas Você não é só as coisas Que você quer fazer Mas também As coisas que você quer ser Não só no seu corpo Mas também a sua mente Também a sua técnica Claro E tente pensar em coisas Objetivos alcançáveis Não adianta você botar lá Objetivos gigantes Que não dependam só de você Muitas vezes Isso pode ser Sei lá Objetivos a longo prazo Você pode botar nessa lista também Objetivos que você vai tentar Concluir esse ano Mas se não deu Tudo bem Tenta ano que vem Uma coisa que é um erro Que eu acho que Bastante gente comete Eu cometi alguns anos atrás Que era fazer tipo Um super cronograma Que é tipo Ah eu vou acordar Seis horas da manhã Vou estudar três horas Vou fazer uma maratona Aí eu vou estudar inglês Aí eu vou ter uma pausa Para o almoço Aí eu vou voltar Era estudar 3D E aí Estuda 3D até as onze da noite E das onze à meia-noite Eu assisto um filminho ali Para uma série Para dar uma relaxada E eu durmo E acordo seis horas da manhã de novo Isso todos os dias Até o final do ano Cara Três dias você está morto Nessa rotina Você não vai conseguir Não funciona Então você tem que ser racional Com o que você aguenta E o que vai ser saudável Para a sua cabeça Eu consegui ir regulando isso Com o tempo E eu achei um tempo ali De estudo Que funcionou para mim O meu objetivo No próximo ano Por exemplo É aumentar um pouquinho mais Essa frequência Mas eu encontrei uma frequência Que não me desgraçou A minha cabeça E eu acho importante Pensar nisso Acho bem válido Porque você não é uma máquina Você é uma pessoa Então você vai ter Variações de humor Variações da sua saúde Ao longo do ano Ao longo da semana É Eu acho assim Estabelecer uma rotina Funciona para algumas pessoas É uma rotina Às vezes até um pouco mais intensa Do que o normal O problema é quando você Quer botar muita coisa E aí por exemplo Você botou que você vai estudar Quatro horas por dia E não rendeu E aí você fica se cobrando De não ter rendido E aí desgraça Toda a sua semana Sabe? Porque aí você entra Numa paranoia mental E isso não é legal Para você fugir disso Você tem que Por mais que está Você quer ter uma rotina De estudos Ou de qualquer outra coisa Tudo cronometrado Por alarmes no celular Não sei Se funciona para você Ok Mas aí você tem que entender Que quando não der certo Você tem que saber lidar Com aquela situação É bom você botar também Nessa rotina Formas de recompensar As coisas que deram certo Porque às vezes a gente acha Que a recompensa Ela está lá só no final Do objetivo Quando na verdade Você pode estabelecer Uma recompensa maior Ah, então eu consegui estudar Quatro horas Sei lá Vou assistir agora Um episódio da série Que eu quero Isso A recompensa Ela é boa Para acostumar o seu cérebro A entender que O momento onde você Precisa estudar Você precisa se concentrar E o momento de lazer Você precisa descontrair Porque se você Fica só o tempo inteiro Focado 100% Nesse esforço repetitivo Em uma única coisa Sei lá O estudo Que seja Quero estudar 12 horas por dia Você pode Mas Não é para todo mundo Requer uma disciplina Bem grande Principalmente Um emocional bem preparado E não vai ser Da noite para o dia Que você vai estar preparado Para fazer isso também Uma coisa que Que nem o Murilo falou Esse ano Ok Conseguiu A frequência Ano que vem Vamos ver se eu consigo Aumentar essa frequência Aos poucos Você não vai Tipo Ah, eu não estudo nada Então vou começar a estudar 12 horas por dia Não Não vai funcionar É só largar o Lauzinho aqui Que vai dar tudo certo Então pessoal Essa sala 1604 Vai ficando por aqui Essa última sala 1604 De todas Não, mentira Do ano Lembrando Sempre muito bom Lembrar Que Né Essa é a nossa opinião Isso é O que a gente Refletiu Esse ano É claro que as pessoas Pensam e agem Diferente E é justamente por isso Que eu quero saber De você Se você tem alguma opinião Diferente Sobre Esses objetivos E sobre Essas frustrações E conquistas Conta aí pra gente Como que foi o seu ano E o que você tirou dele Se você gostou desse episódio Não deixe de dar um like Aqui embaixo E Se inscrever aqui No nosso canal do YouTube E não deixe de ativar O sininho aqui embaixo Que você vai ser notificado Toda vez que a gente lançar Algum conteúdo novo Aqui no canal E isso também ajuda O nosso conteúdo A chegar a mais pessoas Não deixe de acompanhar A gente também Nas outras redes sociais Outra coisa que pode Te ajudar bastante Nos seus objetivos É o nosso servidor No Discord Que você pode procurar Como Escola Revolution Ou procurar pelo link Aqui na postagem Ou nos comentários Se você não achar Pede aqui nos comentários O link que a gente te passa E entra lá Pra estudar com a galera Que eu tenho certeza Que pode ser De grande ajuda Pra você Você não tá sozinho No final da escola Então você pode entrar lá Estudar junto com a galera Porque Porque todos nós Enfrentamos as mesmas dificuldades E a gente tá aí pra isso Que é pra gente se ajudar Ajudar os outros E todo mundo fica feliz Então obrigado gente Pela participação aí Léo e Vitória Eu que agradeço Obrigado Mô Pelo convite Sempre é um prazer Estar aqui Na sala 16.04 Nossa Que polido Nossa Então é isso gente Todo mundo aí Se preparando pra 2019 Façam listas Manda pra gente Se não quiser Não precisa fazer lista também Mas se organize Lembrando que é lista Pra concluir as coisas Não é lista de pedido Pro Papai Noel Então é isso Valeu gente Até semana que vem Bom final de ano E valeu Tchau tchau Até ano que vem Tereço ano novo Tereço ano novo Tereço ano novo